Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar Os caras de mim riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins Solta nós, galiba! Uou, 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 uou Folei pra batalha contra o moito atleta Sai de trás da moita seu cuzão, porque eu já tô pronto pra treta Essa aqui é a fita fazendo freestyle elaborado Você não manja do improvisado, aê, mó cara de sequelado Vai pegar o microfone, a única coisa que vai falar, e aí é roubado Eu vou pro colega aqui, cê sabe na sessão Você não manja muito do freestyle de improvisação Cê quer pagar de quebrar da cuzão, vai bater de frente pro vagos E vai morrer na minha mão, pode vir irmão, cê não vai aguentar Cê quer bater de frente, senta, começa a chorar No freestyle eu vou desenvolvendo, saí da moita, fui pra treta e só tive correndo Mas se fizer cuzão, como que eu faço a boa improvisação? É assim, presta atenção, eu falo o que convém, fiz sua rima, fui pra CPTM, vagão do trem Aê, vagão do nada, a sua rima, ela não vale nada, a minha tipo uma marreta Quando você rimar comigo, decora, você vai bater de frente com o capeta E eu vou te exorcizar, demônio, vou te chutar pra fora na camada de ozônio Eu sou um vago, eu sou malandrão, só que bateu de frente comigo? Acho que não Caralho pra cima, mas não vamos! Barulho pra cima do moita é treta! Zero moita, vai queimar moita, mata ele Todo mundo família! Ele falou que eu ia chamar ele de arrombado, sabe como é? Eu não vou te chamar, você sabe que você é? Aê! Você é o retardado, pensei que era só uma vez, é o ao quadrado, acúmulo de raciocínio torto, por isso que hoje você é o MC morto! Aê! Batou de frente comigo! Ah, desculpa, é IML amigo! Simplesmente geladeira! A minha rima é 100% frieza! Parece até frieira no seu pé, mas nem vou falar porque de longe eu sinto o cheiro do chulé! Aê meu parça, demorou? Aê! Quando você tava lá na estação, o cheiro do seu chulé antes chegou! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! E levando o queim! Aê! Tentando desconcertar, mas só que moleque minha rima eu vou consertar! Aê minha rima sempre me dispara! Igual meus versos mano que bate forte sempre na sua cara! Aê! Você quer fazer trocadilho com meu nome na moral? Então mano, vá gostar de outro estilo musical! Barulho pra cima do Moita Barulho pra cima do Vagos Moita Vagos Aqui tá terceiro, seus malditos Calma, tá estranho essa votação Tá estranho essa votação, vamos lá Barulho pra cima do Moita Barulho pra cima do Vagos Então vai, então vai, se mata, se mata Aí, chega com nós, família, assim ó Mano Quer batalhar com Moita, o pior dos vagabundos Sabe, segue o destino musical, é o pior do mundo Só se for, porque você só rima tolice E no final é pior que a dona Maria da Quebrada Disse, me disse Aê, irmão Fala a boca, ô seu ruim do cacete Enquanto eu rimo tolice Só rima e só tolice Vou parar meu aqui Aí, ô seu vacilão Você quer pagar de malandrão Mas eu que sou o malandrão Aê, eu chego no tom Eu sou ruim do cacete Ele procura cacete bom Aê, pra você Tá manhado, vai bater De frente com o Moita Vai morrer, seu retardado Aê, irmão Eu sigo na sessão Não vem com esses papos Aqui na roda de putão Eu vou falando aqui E sigo sem brincadeira Quer puxar pedeira As tia hoje com vagos Vai perder a família inteira Aê, irmão Acabou o mestre de prosa Esse é o malandrão Que vai pra cadeia E fica na cela rosa É isso Né, meu parceiro Caiu na cadeia E lavou a cueca de todos os cadeireiros Aê, irmão Eu sigo no conceito Pode ser qualquer cor a cela, irmão Qual que foi do seu preconceito Essa aqui é a fita Aê, irmão É verso e prosa Mas fiquei sabendo Que na roda Esse é um ficha rosa Aê, irmão Não sei qual é a sua proposta Você devia ficar preso A vida toda Só por manda Essa rima de bosta Aê Prisão perpétua Vai se fuder E vai morrer Dentro de uma cela Ah, irmão Seus versos É deprimente Verso de merda Que a dupla A porra Da sua mente Essa aqui é a fita Cê não manja de rap Para de fazer essas coisas Irmão Cê é moleque Vai pra viseira Vai morrer pra essa batalha aí Primeiramente Barulho pras rimas do Moita Treta Barulho pras rimas do Fagos 2x1 Moita Treta Acerto Alemão Eu lembro O que eu vou säger Tchau.